Se Sais de Casa Oh, eu quero ver o anormal em ti Oh, eu quero ver o animal em ti Oh, eu quero ver o animal em ti Oh, eu quero ver o anormal em ti Oh, eu quero ver o animal em ti Oh, eu quero ver o anormal em ti Oh, eu quero ver o animal em ti Oh, eu quero ver o animal em ti O animal vai parecer natural Não sou eu nem alguém, não vai ser mais ninguém o irão Oh, eu quero ver o anormal em ti Oh, eu quero ver o animal em ti Oh, eu quero ver o anormal em ti Oh, eu quero ver o anormal em ti Oh Oh